A comemoração do Dia Mundial do Rádio, em 13 de fevereiro, foi definida para marcar o aniversário da primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas para seis países no ano de 1946. Mas o rádio já é centenário, com uma longa história de desenvolvimento que o transformou em veículo de comunicação popular, tanto de notícias quanto de entretenimento. Mesmo com o avanço tecnológico e as múltiplas plataformas para informação e entretenimento criadas recentemente, o rádio está cada vez mais presente na vida das pessoas. Uma pesquisa sobre consumo de rádio, feita pela Cantaribop e divulgada pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, a Amirt, aponta que três em cada quatro mineiros ouvem rádio. O resultado só confirma oficialmente o que as emissoras já sabiam, segundo o presidente da entidade, Mairink Pinto Aguiar Júnior. É uma coisa que nós já sabíamos, a gente já sentia, a gente já via isso acontecer, mas nós tínhamos que mostrar isso para o mercado. Para mostrar isso para o mercado, nós resolvemos fazer um investimento junto à Cantaribop, para que fizesse uma pesquisa no interior de Minas Gerais sobre os hábitos de audiência. E foram números muito interessantes. Então, por exemplo, o que eu já sabia, que você já sabia, que as pessoas acham do rádio, mas a gente tinha que colocar isso em métrica, né? A nuvem de palavras que apareceu lá é interessante, é confiável, companheiro, inovador, sério, divertido, tá? São palavras que nós já conhecíamos, mas que agora ficou registrado como uma pesquisa que tem hábito, tem metodologia para ser feita e que destacou algumas palavras que nós já conhecíamos, tá? Por exemplo, três entre quatro ouvintes do interior do estado consomem rádio, tá? E é interessante que dos ouvintes de rádio, 60% desses ouvintes estão entre 20 e 49 anos. Uma coisa interessante, né? A gente fala assim, ah, mas o rádio, ele envelheceu e o jovem, ele não ouve rádio, tá? Outra coisa que veio para consolidar a informação nossa é a informação do jovem ouvindo rádio, tá? É um número muito interessante desse rádio, desse ouvinte do rádio, que 1% dos ouvintes que vieram de 12 a 29 anos, tá? São ouvintes que estão ouvindo rádio há mais um ano. Então, muita informação veio para consolidar o que a gente pensava. O percentual de 2022 é 3% superior a 2021, tá? Então, é um número, assim, que vem para mostrar a força do meio. Entre os muitos adjetivos citados pelos entrevistados para falar sobre o rádio na pesquisa, estão confiável, companheiro, inovador, sério e divertido. E quando o assunto é notícia, o rádio transmite credibilidade. A pesquisa aponta que 72% das pessoas usam o rádio como referência de notícias confiáveis. O presidente da Amirti, Mairin Kipinto Aguiar Jr., lembra que as inovações tecnológicas que surgiram nos últimos anos não chegaram para competir com o rádio, mas para serem aliadas na divulgação do conteúdo da emissora. Quando você pergunta sobre a credibilidade do veículo, 73% confiam nos conteúdos que ouvem no rádio. Então, de cada 10 ouvintes, 7.3% confiam na informação passada pelo veículo rádio. E 72% usa este rádio como uma fonte de referência para notícias. Então, por exemplo, a ímã e o açúcar, quando a rádio de vocês põe uma notícia no ar e usa, porque o rádio hoje, Júlio, ele não é mais o rádio que a gente tinha 30 anos atrás, que era o rádio de ondas. Hoje eu costumo dizer que, inclusive, nós temos rádio por ondas, mas nós temos hoje multiplataformas em que, somadas, elas ficam de uma força fora do comum. Portais e sites de notícia, streams de áudio e de vídeo, ele tem muita rádio que está transmitindo imagem em matérias, imagem do estúdio, o podcast, aquele material que a gente fazia 20 anos atrás, que virou hoje uma embalagem diferenciada, é outra coisa de sucesso, que a gente tem números aqui assustadores com o podcast. Nós temos as redes sociais, que são ferramentas que o rádio só aproveitar, por exemplo, o Zap. O Zap é uma ferramenta hoje que substituiu a cartinha e o telefone. Você faz enquete, você pede música, você manda alô, em tempo real dentro do estúdio. Você tem o Instagram, que é uma força danada no jovem. O Face é para uma pessoa pessoal mais de idade, pessoal jovem não gosta tanto, mas o Face também está ali. Você tem o TikTok entrando agora com a força danada. Você tem o YouTube, que você consegue colocar material lá da emissora, que gera conteúdo. Porque nós somos um negócio, uma empresa, Júlio, interessante. Nós somos o maior gerador de conteúdo local. Você em Manhã Sul é o maior gerador de conteúdo local. Não tem grandes portais, não tem grandes players nacionais ou estaduais que consigam gerar conteúdo de Manhã Sul como você gera aí em regional. Então, quando você gera esse conteúdo local e regional, você vira uma referência para a sua população. O veículo rádio, ele soube aproveitar as tecnologias que ficaram muito acessíveis. Ele soube não competir com a internet, mas ser um parceiro da internet. Então, o rádio conseguiu, de todos os veículos que a gente fala que é off, o jornal, o rádio e a televisão, o rádio se destacou. Comercialmente falando, a pesquisa mostra que o rádio é fundamental para campanhas publicitárias. Entre os entrevistados, 52% disseram que já compraram ou pesquisaram produtos em função do anúncio no rádio. 87% dos ouvintes do rádio do interior de Minas se lembra de propagandas ouvidas no rádio. Ele lembra que foi um spot entre músicas, um testemunhal do locutor, uma promoção feita para o locutor, um material que foi colocado na rede social da emissora com a promoção do cliente. Ele lembra disso. Então, 87% lembra disso. Agora, olha o número para o bonito. 52% dos ouvintes do interior de Minas Gerais afirmam ter comprado ou pesquisado algum produto em função de um anúncio que ouviu no rádio. Olha essa taxa de conversão. Isso é um tiro de canhão. E o pior, é um tiro de canhão com preço de espuleta. Porque o preço do rádio é muito barato. É muito, muito barato. É muito barato. Legenda Adriana Zanotto